A penúltima loja do nosso roteiro é a Revestique. E aqui a gente encontra tudo para papel de parede, tecidos, pisos. Mostra para a gente quais são as novidades agora em papel de parede. A tendência é esse estilo de papel bem colorido, com cores bem vibrantes, bem fortes, que eu particularmente adoro, utilizo sempre nos meus ambientes, com temas de animais, com passarinhos. E outra tendência também que está usando muito, que vai usar muito, que vai ser muito forte em 2012, que é o brilho, que vai entrar mesmo. Então as tendências são as cores, os brilhos e os bichos. Exatamente. E como usar, por exemplo, esse papel de parede aqui, que é bem colorido, no ambiente da casa? O papel de parede vai te dar todo o charme do ambiente, então você pode utilizar um papel de parede bem colorido, como esse numa sala de jantar, ou mesmo numa sala de estar. E num ambiente que compõe, próximo a esse ambiente, às vezes você usa um outro papel mais liso, mais claro, para que não briguem, né? E na verdade o papel bem colorido vai te dar todo o charme para o ambiente. E de tecido, o que a gente tem de novidade em tecido? Também a tendência esse ano dos tecidos, são tecidos cores bem vibrantes, tecidos bem coloridos, né? Aí a gente vai estar usando muita seda, muito setim, muito colorido. Chegamos aqui na parte dos pisos. Que tipo de piso de material, que é esse aqui que a gente está vendo, que é idêntico com a madeira? É, isso é uma novidade no mercado, é um piso vinílico, né? Ele é fininho, ele é feito de vinil, super prático, você pode aplicar por cima de outro piso, e ele tem esse aspecto amadeirado com várias opções de cores, e ele é um piso que é lavável, então diferente da madeira, que às vezes você só aplica em salas e quartos, ele pode ser aplicado em toda a casa. E ele tem uma outra vantagem que a madeira também não tem, que é o conforto térmico e acústico. Outro diferencial da Rivestique é a questão das persianas, que aqui a gente encontra uma infinidade, vários modelos, tamanhos, cores. Olha, eu adoro as persianas que a Rivestique trabalha, uso muito a persiana Duet, né? Que é essa persiana aqui, que ela tem essa camada interna de alumínio, então ela é uma persiana blackout, né? E de fácil manutenção, e que tem uma diversa gama de cores. Outras que eu utilizo também são a variedade das persianas romanas ou rolôs, que eu utilizo muito nos meus ambientes. E para a Alessandra Lobo, qual é o maior diferencial da Rivestique? Ah, é o atendimento. Eles atendem muito bem, o papel, o que a gente encomenda chega dentro do prazo, os instaladores são pessoas maravilhosas, que instalam, que tem todo um cuidado na casa de todos os meus clientes, então esse é o diferencial, porque é isso que faz e que vai deixar o meu cliente feliz, né?